E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, meu Deus, pera, eu acabei de tomar uma facada do Freddy, foi isso mesmo? Mas galera, estamos aqui com um novo jogo fan-made de Five Nights at Freddy's, chamado A Bite at Freddy's. Uma mordidinha no Freddy's, ou talvez uma comidinha no Freddy's. E bom, tem dois caras conversando na nossa frente, bom, acho que agora vai estar tudo pronto. Sim, meu senhor, a gente não teve como mudar muitas coisas, mover, mas eu acho que todas as coisas e a tica vai estar funcionando. Mas pera, o que foi que é aquilo? Olha, eu não estou entendendo nada disso, mas eu tenho certeza de que tem algo acontecendo com aí, viu? Mas muito obrigado, é um prazer. Eu não entendi, foi nada dessa conversa, mas beleza. E aí, que tal a gente? Ih, ficou tudo borrado, mas estamos aqui galera, para conhecer esse jogo fantástico e assustador, chamado A Bite at Freddy's. Então vamos começar aqui a nossa aventura. Olha só galera, aqui a Freddy Fazbear Grill está procurando por um assistente de manutenção para testar e reparar o sistema de delivery de fast food da Freddy Fazbear. Então beleza, a gente circulou aqui e eu falei, ô boa, esse daí é o meu serviço. Então vamos começar a trabalhar, a gente vai começar aqui, opa, um walkie talk. Olá meu parceiro e bem-vindo ao Freddy Fazbear Grill. Hoje nós vamos testar o nosso antigo sistema de delivery de comida. A gente vai precisar passar por vários pratos algumas vezes da cozinha para os nossos clientes. Ok, você vai estar na cozinha preparando pedidos e botando eles no sistema de delivery que vai passar num sistema de trilho. Esses trilhos vão levar para a sala de festa A e depois para a sala de festa B e depois diretamente para o seu escritório. Beleza, eu preciso que você confirme os pedidos assim que eles chegarem em cada sala. As salas podem ser vistas utilizando o sistema de câmeras que vai deixar você checar qualquer sala aqui na construção. Beleza, o sistema de trilhos também pode ser aberto ou fechado na cozinha e nas salas de festas. Você pode fechar eles pelo sistema de câmeras, eles vão pausar os pedidos. Tá, também tem aqui uma lista dos status do pedido à esquerda do seu escritório. Assim que estiver marcado como delivery, encontre o pedido na construção e confirme a sua chegada. Se tudo estiver indo certo, ou melhor, se alguma coisa estiver indo errado, você pode parar o sistema. Ok, isso vai parar todo o sistema e todos os outros pedidos. Algumas outras ferramentas no seu escritório podem utilizar a energia. E se não for muito estável, talvez pode chegar o momento de que a energia vai ter que reiniciar completamente. Então precisamos tomar muito cuidado com a energia. E bom, só um aviso, você pode ver alguns robôs se movendo pela pizzaria. Não se preocupe, eles não vão morder, mas talvez eles podem te arranhar um pouquinho. Ok, apenas desliga a energia assim que você ver e deixe eles sozinhos. Ah, e se você ver essa vaca-pássaro... Pera, a Chica é uma vaca-pássaro? Se você ver a Chica passando por aí, pegue essa pistola de brinquedo na sua mesa e ative ela para o modo de duelo. Se você for rápido o suficiente mirar entre os olhos, você talvez possa até ganhar um refrigerante de graça. Olha só, então se a Chica aparecer, a gente tem que pegar a bala e dar na cara dela. Mas bom, de qualquer forma, vamos começar. Meu Deus, parece ser bem diferente. Tá, aqui é o nosso escritório. Essa daqui é a nossa arminha de brinquedo. Pera, ai, que massa, galera. Beleza, então a gente pode começar a atirar nos animatronics. Se alguém invadiu o escritório, pá, na cara dele. Mas beleza, vamos começar aqui o sistema de delivery. Eu não sei, eu acho que já tá preparando. É, tá falando aqui que está preparando. Eu posso puxar isso daqui pra parar tudo. Mas bom, vamos ao mais importante. O sistema de câmeras. Nós temos aqui, rapaz, esses animatronics estão muito lindos, galera. Olha só o Fredão aqui, ele tá como se fosse um âncora de TV. A gente tem a Chica ali no seu modo velho oeste. E nós temos o Bonnie ali com uma roupa totalmente trajada, bonitona. E beleza, aqui a gente tem o laboratório do Foxy. Tô escutando os barulhos. Tá, eu acho que é só o sistema de trilho aqui das comidas, certo? Beleza, ninguém se moveu. Câmera 2, a gente tem ali a sala do restaurante. Câmera 5, a gente tem... Peraí, isso daqui sou eu? Por que que tem um chapéuzão aqui de cowboy se movendo? É eu, não é? Porque parece que é isso daqui que a gente tá vendo. Mas beleza, a câmera 4, a gente tem um corredor. Câmera 6, a gente tem uma das salas de festa. Câmera 7, outra sala de festa. Ah, a gente tá ali naquela câmera de baixo. Então quem que é esse chapéu aqui na câmera 5? Será que é o cozinheiro? Opa, piscou. O Bonnie saiu. O Bonnie tá ali na porta, ó, do lado da sala dos funcionários. Beleza. Aqui pra baixo a gente tem a sala de reparos, beleza? A gente tem aqui um endoskeleton totalmente bizarro ali em cima da mesa. Câmera 8, a sala de manutenção. Beleza, vamos voltar. E cadê o Bonnie? Tá, o Bonnie ainda tá pra cá. Beleza, ó. O sistema de comida já está mandando a primeira comida. Lembrando que assim que ela for entregue, precisamos procurar comida. Ai, meu Deus. Aqui no restaurante. Tá, da câmera 2 sumiu. Ele tá onde? Na câmera 3? Câmera 4. Beleza. Ele tá no corredor. Ou seja, se ele chegar no fim do corredor, ele pode atacar a nossa sala. A gente precisa tomar muito cuidado. Tá, isso daqui pra que serve? A gente recarrega energia? É isso? Eu não tô entendendo. Ó, a nossa energia tá em 15%, 14%. Eu acho que é isso, galera. A gente puxa isso daqui pra gerar mais energia aqui na nossa pizzaria, talvez. Mas beleza. Deixa eu deixar aqui a energia totalmente carregada. Vamos lá. O Bonnie ainda está aqui no corredor. Bom, a nossa energia tá diminuindo. Opa! Dá pra confirmar o pedido. Confirma o pedido. Beleza. Confirmei. Eu vi que chegou ali a comidinha. Beleza. A gente pode ativar a porta. Ah, a energia vai subindo. Ah, interessante. Então a energia tem que ficar abaixo mesmo. Porque ali, então, é o quanto a gente tá usando a energia. Ai, meu Deus. Beleza. Tá, então, eu não puxei a câmera? Ai, meu Deus. E aí? É pra eu desligar a luz? Cadê o Bonnie? Eu não sei onde que o Bonnie tá, galera. Eu não sei aonde que ele foi. Cadê o Bonnie? Câmera 8. Câmera 8. Beleza. Ele tá aqui na sala de manutenção. Ele tá muito perto, galera. Ele tá muito perto de atacar. Se o Bonnie aparecer, a gente, ó, desliga tudo. Para todos os serviços. A gente desliga a energia. E deixa ele ir embora. Para fingir que nada está acontecendo aqui. Certo? Enquanto isso, nosso pedido ainda está preparando a segunda leva de comida. Então, vambora. A gente fica aqui de olho no bolo. A Tica saiu. Cadê a Tica? Cadê a Tica? A Tica tá no corredor também. A Tica tá no corredor. Ih, peraí. Presumiu, lição só. A parte de cima do... Ok. Tá, a Tica sumiu. Ela não tá aqui. Beleza, a Tica. Cadê você, Tica? Beleza. Eu não sei onde que a Tica foi. Tá, ela tá junto com o Bonnie. Mas vocês perceberam? É só a parte de cima. É do torso pra cima. Muito estranho, galera. Beleza. Tá, a nossa comida ainda está preparando. Vamos lá, cozinhando. Tá, tá mandando. Tá mandando a comida. É só a gente esperar. Só ficar de olho aqui nas câmeras. Se algum desses dois se moverem, eles vão atacar. Seja desligando a energia ou seja atirando na cara deles. Então, vamos se proteger. Vamos se preparar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, foi a Tica. Tica. Cadê você, Tica? Ela voltou pro corredor. Tá, ela tá no fim do corredor. Ou seja, ela tá perto de invadir aqui a sala. Eu acho que é isso, não é mesmo? Beleza. O nosso pedido ainda está mandando. Então, vamos esperar. Eu vou ficar aqui de olho. A Tica pode aparecer a qualquer segundo, galera. E o Bonnie tá vindo também. Eu não sei quem vai atacar primeiro. É Tica ou se... Ai, meu Deus. É o Bonnie, é o Bonnie. Desliga, desliga. Vocês viram? Vocês viram o orelhinho ali subindo? Beleza. Eu tô vendo um olho ali, ó. Eu tô vendo um olhinho. Beleza. Ele foi embora. Liguei a luz de volta. Ok. Nada na esquerda. Nada na direita. Beleza. Ai, meu Deus. Não tem ninguém no corredor. É a Tica. É a Tica. Eu tô com a arma. Eu tô com a arma. Toma, Tica. Boa. Funcionou? Eu vou atirar de novo, hein, Tica. Eu atiro de novo. Beleza. Deu certo. Nosso pedido foi entregue. Ok. Cadê? Confirma aqui o pedido. Beleza. Volta aqui a ficar de olho nos animatronics. Cadê o Bonnie? Cadê o Bonizão? Bonizão? Cadê você, Bonizinho? Beleza. O Bonizinho tá voltando no corredor. A Tica tá aqui de volta. Ai, meu Deus. Cadê a Tica? Câmera 5? Não. Tica. Onde você tá? Tá. Ela voltou pra sala de manutenção. Beleza. A gente já tá preparando o terceiro pedido, galera. É só a gente segurar. O Boni ainda tá aqui na câmera 2. Ou seja, depois daqui ele vai vir direto pro corredor. Ai, meu Deus. Tá. Cadê a Tica? Tá. A Tica vai vir. A Tica vai vir a qualquer segundo. O Boni. O Boni ainda tá pra lá. Beleza. Então eu acho que é uma boa a gente ficar de olho aqui no corredor. É agora. É agora. É agora. Vem cá, Tica. Vou atirar na sua cara. Vem cá. Toma essa. Muito bem. Beleza. Vem se. Eu atiro de novo, viu? Eu atiro de novo. Não levanta não, Tica. Não levanta. Beleza. O Boni tá vindo no corredor. Ok. Nosso pedido como é que tá? Tá indo preparando. Minha gente, eu vou ter que sobreviver mais ainda. E outra. Vocês perceberam que esse jogo aqui, a gente não precisa sobreviver até as 6 da manhã. A gente tá fazendo as tarefas. Ok. Beleza. Cadê o Boni? Cadê o Boni? Sala de manutenção, talvez? Não. Boni? Cadê você? Bonizão? Que barulho fez? Que barulho fez? Ah, tá. Tá enviando o pedido. Beleza. Mas cadê o Boni? O Boni sumiu, galera. Cadê? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu não sei. Eu não sei. Mas eu tô escutando. Eu tô escutando alguma coisa. Ah! Ah! O Boni! Uh-huh! Galera, olha só. O Boni vai tentar invadir por ali mesmo. E beleza. Já fechei ali pra gente se proteger do Boni. Será que ele já voltou? Beleza. Ele já voltou. Então deixa eu abrir essa porta. Beleza. Nada da Chica por aqui. Estamos, galera, só esperando o terceiro pedido. Então a gente tá mais ou menos no mesmo momento. Chica, pode subir. Chica, eu estou preparado com a minha minha. Toma! E perdeu o duelo, Chica. Toma mais um headshot aí. E beleza. Chica, pode ir embora, minha querida. Muito bem. O Boni tá aqui no corredor. Belezinha. E lembrando, quando a gente fechou a porta, a energia subiu bastante. Então não dá pra deixar uma porta fechada o tempo todo. A gente sempre precisa deixar tudo aberto e se proteger. Por enquanto, nada do Fredo Ardo. Fredo Ardo tá ali tranquilaço. Ele tá ali, ó, cuidando do seu programa de TV. E beleza. A gente tá aqui de olho no corredor. Ok, Chica. Veio aqui pra câmera 8. Tranquilo. Vamos esperar. Por enquanto, o pedido 3 ainda tá sendo preparado. Tá o Boni. Ele vai tentar invadir? Tá. Vou fechar aqui a porta de novo. Você não vai entrar não, Boni. Não vai entrar. Pode voltar, meu querido. Será que ele já voltou? Belezinha. Câmera 2. Beleza. Ele já voltou. A gente abre aqui a porta. Chica. Saiu. Ai, meu Deus. Tá. A Chica vai invadir. Ela tá direto aqui no corredor. Beleza. Chica. Pode subir, minha querida. Que eu tô preparado. Toma essa, Chica. No meio do seu bico. Belezinha. Mais um tiro só pra confirmar. Toma aí. Beleza. E cadê o meu refrigerante grátis, viu? Eu fiquei sabendo que eu ia ganhar um refrigerante grátis. E até agora, nada de refri, minha gente. Ai, meu Deus. Boni. Cadê o Boni? Câmera 8. Beleza. Câmera 8. O Boni do corredor. Ou ele vai pra câmera 8. Ou ele sobe. Ou talvez ele vai ir pros outros, né? Mas por enquanto ele tá só. Ai, meu Deus. Beleza. Boni. Cadê você? Ai, desliga. Desliga, desliga. Beleza. Tudo tranquilo. Podemos ligar de novo. Ok. O pedido 3 já está sendo enviado. Cadê a Chica? Cadê a Chica? Chica. Beleza. Chica. Cadê você, Chica? Chica. Câmera 6. Câmera 7. Opa. Fecha. Chica. Não vai entrar, não. Não vai entrar, não. Não sabia que a Chica entrava também ali. Mas beleza. A gente já se protege dela. Ok. Cadê a Chica? Tá ali. Tá o Boni. Eu acho que a Chica também estava para lá. Então vamos abrir isso daqui. Ai, meu Deus. Cadê? Cadê a galera? Tá. Vamos confirmar o pedido. Vamos confirmar o pedido. Confirma o pedido. Como é que eu confirmo? Como é que eu confirmo? Só parar? É parar isso daqui? Eu... Boa. Boa. Eu precisava comer. Completamos. Isso daqui é a noite, galera. Ai, estourou. Estourou a lâmpada. Opa. O gerente está ligando. Mas que diabos aconteceu? Aquela... Aquela lâmpada quebrou de novo? Olha. Deve ter uma caixa cheia de outras lâmpadas aí embaixo. Se você puder trocar para mim rapidinho... Ah... Meu Deus. Mas e os animatronics estão aqui, meu chefe, meu gerente? Cadê? Onde é que tem? Onde é que tem? Onde é que tem essa caixa? Eu não estou vendo nenhuma ca... Ah! Era a caixa que estava do lado do negócio. Beleza. Consertei. Agora que você trocou, não quer dizer que está um pouquinho quente por aí? Olha. Eu quero avisar para você que a gente acaba de instalar um novo ventilador em cima de você para deixar as coisas mais frescas. Isso não é incrível? Ele está conectado ao sistema de câmeras. Então, você pode dar uma testada. Talvez vai ficar um pouquinho de empoeirado ali em cima. Mas vai ser uma beleza ativar aquele ventilador. Mas agora, vamos continuar com os nossos pedidos. Beleza, meu gerente. Vamos começar. E pera. Onde que a gente vê a ventilação? Ah! Agora é a câmera 10. Está aí aqui. Meu Deus. Será que eu vou cortar a cabeça de algum animatronic? Galera. E outra. Aqui é a animatronic que vai invadir ali por cima. Será que é o Fredão? Beleza. O Moni já está ali direto. Ok, ok. Eu quero muito ver como é que é aqui o sistema de ventilação, minha gente. Algo animatronic, por favor. Eu nunca pedi nada. Pode me atacar. Vem. E beleza, galera. Estou de olho aqui na ventilação. Não estou nem prestando atenção. Até porque aqui nós estamos começando a segunda noite. Eu estou muito curioso para ver quem vai chegar. É ele, minha gente. O Fredoardo, minha gente. Muito massa. Mas, galera, eu vou ensinando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Galera, se vocês quiserem que eu continue com essa saga, deixa muito like aí embaixo. E agora, galera, vamos esperar para tomar um jumpscare do Fredão, minha gente. Ou quem for que aparecer aqui primeiro. Eu acho que a Chica vai querer aparecer. Mas, se não for a Chica, vai ser o Fredão, porque o homem está perto, galera. O que acontece se eu descer isso daqui? Ah, não fecha direto. Eu pensei que ia cortar a cabeça dele, galera. Perdão, eu espantei o Fred. Mas, galera, a gente se vê no próximo vídeo. Falou, bate aqui. Tchau, fui. Tchau, fui.